oi na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como fazer essa bolsa em crochê ela é feita com ponto de pipoca ela é toda estruturada então é isso se você é novo por aqui aproveita se inscreve no canal se curtir o vídeo também de like compartilhe então vamos lá oi eu vou usar um barbante número 6 com esse pouco de brilho agulha 3 e meio agora vamos fazer a parte da frente e das costas a gente vai iniciar assim olha fazendo o laço mágico segura assim dessa forma a linha os três dedos joga pra cá prende com o mindinho passa a agulha por baixo puxa vira aqui olha e dá uma laçadinha aqui formou o laço mágico agora faz mais uma duas correntes e aqui dentro a gente vai fazer quinze pontos altos dois dois três quatro quatro eu vou lá fazer todos e já volto aqui feito os quinze pontos altos com mais as três correntinhas aqui formou então dezesseis pontos agora vem que fecha e aqui a gente fecha agora com baixíssimo e faz mais uma duas três correntinhas dá uma laçada e aqui dentro desse mesmo espaço a gente vai fazer mais quatro pontos altos dois 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 três quatro então contando com as três correntinhas mais quatro pontos altos totalizo cinco vem aqui no início e aqui no início faço aqui na alça laço e aqui formou um ponto pipoca ela faz uma ela faz uma duas três correntinhas e pulo uma casa na próxima faz mais cinco pontos altos um dois dois três três quatro cinco soltou e aqui na primeira alcinha fez aqui fechou e fechou agora faz mais um dois dois três correntinhas agora tá aqui vamos pular esse vamos no próximo e aqui a mesma coisa vamos fazer cinco pontos altos dois no mesmo local fechando com um ponto pipoca fechando com um ponto pipoca um 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 dois três então tá ficando assim os pontos pipoca a gente agora vai formar oito pontos pipoca dois eu vou lá e já aqui ó estamos chegando no último um dois três quatro 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 cinco um dois três vem aqui atrás e faz um baixíssimo aqui uma primeira carreira agora vai fazer uma duas três correntinhas e vai começar aqui dentro desse espaço vou fazer seis pontos altos um um dois três quatro cinco cinco seis pula pro outro espaço e faz mais seis um dois 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 três quatro cinco seis e assim vai fazendo em volta seis seis pontos altos em cada espaço e vai vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo e vai vir nessa próxima casinha e vai fazer um ponto baixo mais uma duas correntes e dentro desse espaço você vai fazer mais quatro pontos altos um dois três quatro totalizou cinco com as três primeiras correntes aí vem aqui no início passou a agulha puxou fechou 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 um dois três correntes o próximo ponto pipoca a gente vai pular um dois no terceiro a gente vai fazer o outro ponto pipoca fazendo mais cinco pontos altos fazendo mais cinco pontos altos e agora sempre assim pulando um dois no terceiro ponto pipoca a gente vai fazer o total de dezesseis agora fechou os dezesseis pontos pipocas aqui três alcinhas três correntinhas e vem aqui olha e fecha com um ponto baixíssimo e vai fazer um dois três correntinhas e de novo a gente vai fazer os seis pontos altos em cada espaço por ele todo direto passa para o outro espaço mais seis dois vou lá fazer tudo e já volto aí feito toda a carreira com seis pontos altos em cada espaço aqui eu já fiz o primeiro ponto pipoca e você vai seguir da mesma forma vai contar um dois e vai entrar no terceiro espaço e aí vai fazer o outro ponto pipoca e assim você vai fazer todo ele em volta e aí vai dar o total de trinta e dois pontos pipocas então você começou assim com oito pontos depois você fez o dobro que foi dezesseis e agora vai fazer o dobro que são trinta e dois então vamos lá aqui feito os trinta e dois pontos pipocas agora aqui olha as três últimas correntinhas fecha aqui com baixíssimo e vem para o próximo espaço fazendo ponto baixo fazendo ponto baixo vai fazer dentro desse espaço três pontos baixos um dois três vai para o outro um dois dois três e assim você vai indo por todos os espaços fazem em cada um três pontos baixos então eu vou lá continuar e já volto aqui ó os últimos três pontos baixos um dois três pegou aqui a alcinha fechou com ponto baixíssimo mais um ponto baixo mais um ponto baixo para arrematar tirar a alcinha e aqui está as duas frentes frente e costa no caso agora vamos fazer um 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 um